Nós temos uma equipe jovem, trazendo um treinador jovem, a gente acredita que um trabalho organizado de médio e longo prazo é o que dá resultado. Isso comprovado aqui com o Anderson nos dois anos que ele ficou aqui. Nós estamos tentando fazer um desenho semelhante, escolhemos um profissional de alto nível, com muito potencial, e que eu acho que ele vai aprender muito aqui e nós vamos aprender muito com ele. Eu acho que isso vai ser importante, queria frisar isso, é porque é importante.